Fala rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu tô no Facebook ao vivo neste momento Isso mesmo, estou no Facebook ao vivo neste momento Com essa quantidade de gift cards, mano, é muito gift card, olha isso aqui É loucura rapaziada, então se você quer premiação, quer comprar suas gemas Quer comprar gemas no Free Fire, gemas no Clash Royale, gemas no Brawl Stars Pra comprar skins, gemas, qualquer coisa que você quiser Manos, olha isso daqui mano É a hora, é a hora de você ir pra lá pro Facebook, o link tá aqui na descrição Vai pra lá correndo agora mesmo, pra poder ver o que eu tô fazendo lá Mas olha, garanto que gemas não vai faltar, gift card não vai faltar Vocês pediram mais e tá de volta, gift card pra vocês, mano Então vamos lá, corre aqui ó, assiste o vídeo, corre pra lá na sequência Link tá aqui embaixo na descrição, partiu e agora bora pro vídeo Então é isso rapaziada, já estamos aqui dentro do Clash Royale Porque hoje o vídeo é de Clash Royale E manos, hoje eu vou abrir baú pra caramba, cara É o seguinte, já estou aqui dentro da minha conta principal E eu tenho muitas coisas pra trazer aqui Vamos começar abrindo um baúzinho da coroa aqui de leve Só de leve pra gente ver o que vem também Aqui duas gemas, agora valquíria Também barril de esqueletos E também recrutas reais Bom, tá bom E agora torre de bombas pra fechar De uma forma não tão agradável Mas tá beleza, tá tranquilo Vamos então para o clã Porque temos um baúzão de primeiro lugar na guerra Então vamos abrir Vamos ver o que vai dar bom Vamos lá, nove cartas Muito ouro Caçador Fúria Gelo Também tem Torre Inferno Uma cravadora Será que vem lendária, mano? Canhão Vem lendária, mano Primeira lendária do vídeo Executor E a lendária é essa É essa É essa Lendária É a carta nova, mano Domadora de Cordeiro, molecada Domadora de Cordeiro 3 barra 2 Maravilha, mano Olha que top, mano Ganhando carta nova Domadora de Cordeiro Muito bom Ganhamos aí no primeiro lugar Da guerra No baú de primeiro lugar E agora vamos abrir aqui também O saco Da guerra também, né? Vai que vem algumas Algum token lendário também Vai saber Veio ouro, tá bom Ganhamos uma lendária boa Então tá tranquilo Não tem problema Já tem aí Uma recompensa boa Bom, vamos lá então Porque tem mais coisas aí Pra vir, mano Temos aqui um baúzinho mágico Então Pra você ver Eu vou começar com ele É porque tem coisa muito melhor ainda Bom, conta aí Já ganhamos uma carta lendária Sete cartas aqui Será que vem carta lendária aqui também? Recrutas reais Tá quase indo pro nível máximo lá Lápide Bárbaros Torre de Bombas Barril de Goblins Dragão Elétrico Gostei Sete dragão elétrico Muito bom Não veio lendária Mas veio dragão elétrico Agora nós temos um baú Que eu gostei demais Que é esse novo baú O Mega Baú do Relâmpago Mano A gente pode trocar algumas cartas Vamos lá então Vamos abrir o Mega Baú do Relâmpago Agora Aqui No canal Bruno Clash Oito raios disponíveis Mas antes de tudo Manos É o seguinte Mano Você quer ganhar aqui Gift Cards Olha quanto gift card Mano É muito gift card Então Não esqueça de deixar aquele like Aqui nesse Nesse canal Louco Esse vídeo aqui Deixa o seu like no vídeo aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você poder Receber notificações As vezes do nada Eu abro uma live E ó Vou deixar uma dica pra vocês Hoje a noite Tem mais lives Surpresa Eu vou fazer um vídeo Aqui na hora que eu for entrar em live Vou fazer um vídeo Vai pra live agora Pra você ganhar gift card E aí você que tá inscrito aí Vai receber Quem ativou a notificação Vai receber uma notificação Pra ir pra live Pra ganhar isso daqui Porque vai ser aí Surpresa Mano É a noite É a noite Vai ter uma live agora Que tá rolando agora E tem uma live a noite Que vai rolar a surpresa Ó Ó Ó Muito bom né Então não esquece Se inscreve no canal Deixa aquele like já Pra fortalecer E quem sabe você ganha também Mais geminhas Mais gift card Vamos lá então As nossas cartas Golem de gelo Máquina voadora Tem mais quatro cartas aqui Goblin com dardo Carrinho de canhão Dragão elétrico E uma lendária Comenta aí embaixo Qual a lendária você acha Que nós vamos ganhar Neste baú aqui E se eu vou trocar Ou não Manos Vamos lá então Carta lendária pra gente Mais uma Podia ser domadora de cordeiro né Vem o tronco 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 1 barra 10 Começando aí Pra ir pro nível 12 Vamos lá então Agora eu posso trocar Oito vezes Oito vezes eu posso trocar De cartas Então vamos lá Vamos tentar trocar A carta lendária Vamos ver o que vai vir Bandida Quatro Quatro cartas da bandida Nossa Tá bom aqui né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mano 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 Eu vou tentar pegar Lenhador Vamos tentar pegar Lenhador Cemitério Nossa Cemitério pra ir pro nível Acima também Aí não dá pra trocar né Vamos então Trocar o nosso golem de gelo Cura não Cura não Vamos lá mais uma Cura aqui Vazar e cura Tem aqui o mago também Não mago não Já tá completo Também a cabana de goblins Também tá completa Vamos tentar trocar Nível máximo aqui também As mosqueteiras Viraria ouro Vamos tentar mais uma vez Foguetão Podia vir Outra carta que eu não tenho Bola de fogo Tá bom Não teve como Beleza Mas conseguimos Completar aí A quantidade de cartas Pra botar o cemitério No próximo nível né E já vamos abrir aqui ó Mais um baúzinho Grátis aqui de leve Vamos coletar mais uma Recompensa aqui de leve E aí fica faltando Só 10 Pra poder abrir mais um baú lá Agora chegou a hora Que todo mundo esperava Porque agora É a hora da doideira É o seguinte Eu joguei o torneio De fim de ano De natal né Torneio de fim de ano Torneio de fim de ano Joguei bem de buenas E não me esforcei muito Pra falar a verdade Tava jogando no meio Da muvuca do natal Mas eu queria muito Pegar o máximo De baús possíveis Mas Eu consegui pegar Uns baús legais Peguei dois baús lendários Um baú mágico Um baú do relâmpago E um baú gigante Tá bom Além dos que eu já peguei na hora Que teve um baú mágico Teve um baú do relâmpago também Mas tá beleza Vamos lá então 500 geminhas Vamos abrir tudo isso daí Vamos abrir 500 gemas Tá tranquilo 500 gemas É um baú lendário Eu ganhei dois só aqui Então vamos lá Carta lendária agora Mago elétrico mano Mago elétrico foi o primeiro Lendáriozão aí Que a gente ganhou Então a gente ganhou Três lendárias já hein Três lendárias Vamos agora pro baú Mágico Vamos lá então Recrutas reais Boa Boa carta que eu ganhei ali Torre de bombas Cabana de goblins Eletrocutadores Espírito de gelo Tem também golem de gelo Gelo Não veio lendário Não veio lendário Tem três lendárias até agora Vamos lá Relâmpago Baú do relâmpago Canhão Tem também Porcos reais E a última carrinho de canhão Vamos ver aqui O carrinho de canhão Que eu consigo trocar Tá Ganhei barril De goblins De goblins Tá bom Vou pular Não tem problema Essas são as cartas Que eu ganhei E agora mais uma lendária Quarta lendária Do dia aqui Quarta lendária Do vídeo Foi o mineiro Mineirão 5 barra 20 Mano 5 barra 20 Mineirão E agora Um baú gigante Mano Pra ganhar cartas raras Bom vamos ver ali Recrutas reais Maravilha Tá quase Tá quase 245 recrutas reais Gostei E goblins com dardo Belezura Show de bola Gostei Foram muitos baús Na próxima Eu prometo Que eu me dedico mais Pra poder conseguir Mais cartas tops Mas é isso rapaziada Hoje um vídeo Sobre no baú Ganhamos 4 cartas lendárias Comentem aí Se você acertou As cartas lendárias Que eu ganhei Aqui nesse vídeo E é claro Chegou a hora De você correr Lá pro facebook Mano Olha a quantidade De gift cards Que eu trouxe aqui Pra dar pra vocês Olha isso É muito gift card Ó Ó Ó Faz até barulhinho Meu Deus É muito gift card Então corre pra lá agora O link tá aqui na descrição Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos Que viram o vídeo até aqui Se você viu até aqui Comenta aí Boné Beleza? Comenta boné Que eu vou comentar Eu vou deixar um coraçãozinho Pra você Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Fui Um abraço Tchau Tchau Tchau